Festas e Eventos TV Um oferecimento de Coca-Cola, comemore do seu jeito Cláudia Mataraz é um nome sempre lembrado quando o assunto é etiqueta e comportamento A jornalista esteve na capital a convite da CDL, veja como foi Para uma empresa ser bem sucedida, obter êxito no atendimento é fundamental Avaliando dessa forma, a Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande Proporcionou a empresários e funcionários uma produtiva palestra com a jornalista Cláudia Matarazzo Música A jornalista que ministra o tema comportamento pessoal e profissional há 15 anos Desta vez, abordou a questão etiqueta corporativa Funcionário que souber prestar um atendimento diferente, mais agradável, mais elegante, com mais leveza Esse funcionário vai fidelizar o cliente na empresa, na loja, no estabelecimento Isso não resta a menor dúvida Porque hoje todo mundo procura preço, procura eficiência, procura rapidez Então isso é o que tem que ter mesmo, e é o que já tem Então o diferencial é isso, é o prazer do atendimento, é o atendimento bem feito E aí essa pessoa, esse cliente, quando ele lembrar que ele esteve naquele lugar Ele foi atendido de uma forma diferente, ele gostou, ele volta É a maneira de fidelizar, mais agradável inclusive A preocupação da CDL em investir nos treinamentos de qualidade Fortifica o comércio campograndense Esta é a última edição do ano do projeto Práticas Empresariais Que foi finalizado em boa hora Nós estamos trazendo num momento oportuno Que nós estamos aí às vésperas de um grande final de ano E estamos preparando, não só o empresário, mas principalmente os colaboradores Para que eles tenham a questão de comportamento, a questão de postura Para que a gente possa, a cada dia, melhorar a qualidade no atendimento aos nossos consumidores Investir em valores humanos dentro de uma empresa pode ser muito mais satisfatório Essa parceria da CDL com o SEBRAE foi uma boa ocasião para quem almeja crescimento Nós estamos levando a possibilidade do comerciante, do pequeno empreendedor De quem é empresário hoje no município, se capacitar De ter uma palestra de alguém que vem falar, no caso de hoje, do atendimento ao cliente Que é a chave de qualquer pequena empresa do nosso comércio Ou quer da prestação de serviços Porquê? Quando você tem um cliente, você tem que saber atender esse cliente E a forma de atender esse cliente é muito importante Porque você consegue ativar esse cliente O SEBRAE sente-se muito orgulhoso de ser parceiro E acredita que iniciativas desse suporte só vêm contribuir para o desenvolvimento do nosso comércio E dos nossos serviços Então, eu só tenho uma frase, parabéns! Você pode rever essa matéria ou acessar outras através do nosso site www.eventostv.net E eu agradeço a sua visita Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê E eu agradeço a sua visita E eu agradeço a sua visita E eu agradeço a sua visita Obrigado.